Olá, o presidente do STJ suspendeu decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que permitiu ao jornal O Estado de São Paulo ter acesso às informações sigilosas do cartão de pagamentos da Presidência da República no período de janeiro a março de 2020. Para o ministro Humberto Martins, o cumprimento da decisão poderia expor informações sensíveis e comprometer a segurança institucional. Com esse entendimento, o ministro ressaltou que o debate pode prosseguir nas instâncias ordinárias, mas sem a divulgação imediata das despesas presidenciais. A quarta turma do STJ condenou o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, a indenizar por danos morais o ex-presidente Lula por apresentação de PowerPoint em entrevista coletiva concedida em 2016 para explicar denúncia contra o líder do PT na Operação Lava Jato no caso do Triplex, no Guarujá. Para o colegiado, Dallagnol extrapolou os limites de suas funções a utilizar qualificações desabonadoras da honra e da imagem de Lula, além de empregar linguagem que se afasta da nomenclatura típica do direito penal e processual penal e também por anunciar fatos que não constavam da denúncia. Em outro julgamento, a quarta turma entendeu que acordo judicial que converte a separação litigiosa em consensual não impede prosseguimento da ação quanto a pedido de indenização que tenha sido formulado por um dos ex-cônjuges contra o outro. No caso analisado, a ex-esposa buscava o direito de obter reparação pelo alegado comportamento agressivo do ex-marido. O colegiado entendeu que o acordo celebrado deve se restringir aos pedidos de separação, alimentos e guarda do filho, pois em nenhum momento a mulher declarou expressamente desistência ou renúncia ao direito no qual fundamentou o pedido de indenização. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!